Olá pessoal, boa noite, boa noite para todo mundo que está chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast, do podcast do Mais Que Autismo. Eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdos do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo, então se você ainda não conhece as nossas redes sociais, estão aqui embaixo os links delas. O podcast do Mais Que Autismo é produzido pelo Mágicas de Mãe. Boa noite pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aqui, mais um dia de podcast no Mais Que Autismo, um podcast que é produzido pelo Mágicas de Mãe, onde a gente tem uma preocupação muito, muito grande com a maternidade e o que envolve essa maternidade, as mães, os seus filhos e todas as questões que vêm ali nessas relações. Hoje a gente vai fazer um podcast diferente, a nós que tratamos aqui, como eu falei, né, não só de maternidade, mas também como... Boa noite pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aqui, mais um episódio do Mais Que Autismo, sejam muito bem-vindos, boa noite para todo mundo. O Mais Que Autismo, para quem não sabe, é um podcast produzido pelo Mágicas de Mãe. Mágicas de Mãe, ele é um site voltado para a maternidade e tudo que engloba a maternidade e aí a gente produz o Mais Que Autismo que aborda assuntos da neurodivergência, tá? Hoje a gente não vai ter um convidado especial aqui, porque hoje a gente vai falar sobre o Rio Grande do Sul. Acho muito importante a gente parar, fazer essa pausa até nos episódios, para que a gente venha conversar de assuntos que são tão emergenciais agora, que são urgentes, para que a gente debata eles, para que a gente reflita sobre esses assuntos na atual situação em que a gente está vivendo, que o Rio Grande do Sul está vivendo. Primeira coisa, minha solidariedade, meu abraço super apertado para todas as famílias que estão passando por esse período tão difícil, tão trágico mesmo, que a gente não tem nem palavras para dizer o que isso tudo significa. Então, meu abraço super, super apertado e de força e fé de que essa situação, ela vai passar, uma situação que é muito difícil e enquanto a gente está vivendo ali, eu não consigo nem mensurar, eu só consigo imaginar, mas eu não consigo ter realmente a noção de uma pessoa que teve, que perdeu muitas vezes seu familiar querido, que perdeu seus bens materiais, que está em uma situação muito difícil. Então, a gente só imagina, mas a gente não consegue realmente sentir isso, né? Porque a gente não está ali. Mas então, assim, meu abraço, minha solidariedade. Gente, é uma situação que é difícil para todo mundo, mas hoje eu vou pegar em especial para as crianças, tá? A gente está falando de um momento que para as crianças é muito mais difícil. A gente acha, a gente tem uma visão ainda, muitas vezes, de que as crianças não entendem o que está acontecendo, de que as crianças não sabem mensurar a tragédia, mas elas sabem. Muitas não conseguem verbalizar, ou não conseguem se, através da sua linguagem ainda, do que elas têm de repertório, expressar tudo o que elas estão sentindo. E elas estão sentindo tudo muito intenso. Se para nós já é tudo muito forte, para uma criança é muito mais. Porque para elas tudo é grande, tudo tem uma visão muito maior, né? Outro dia eu falei para o meu sobrinho, que tem três aninhos, eu falei assim, ah, uma cobra entrou, tinha uma cobrinha desse tamanho, assim, tinha entrado dentro do tênis do primo, assim. E aí eu falei, uma cobrinha entrou dentro do primo, e aí o meu sobrinho de três aninhos, ele falou, uma cobra desse tamanho? Aí eu falei, não, uma cobra desse tamanho. Aí ele, ah, uma cobra desse tamanho? Então, assim, para eles é tudo grande, é um tamanho diferente, né? Na cabecinha deles, a gente está falando de crianças pequenininhas. Mesmo as crianças maiores, que já começam a formular ali, que conseguem entender, elas ainda precisam do apoio de adultos para passar por essa situação. E aí a gente vai ter muito, tem que ter muito cuidado nesse momento, porque muitos dos adultos que vão cuidar dessas crianças, sejam os familiares, sejam algum parente, sejam desconhecidos, esses adultos também não estão bem. Então, pode ser que isso ainda seja mais complexo para que essa criança venha a ter um entendimento real de tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente não pode tratar nossas crianças como se elas não estivessem entendendo a situação, elas estão, só que na visão delas, no olhar delas, né? É diferente. Elas ainda precisam de ferramentas, elas ainda precisam de ajuda de linguagem para que elas consigam entender a dimensão de tudo isso. Porque para elas é aquilo, eu perdi minha casa e eu nunca mais vou ter uma casa. Eu perdi a minha mãe. E muitas vezes, não vai ter, né? Não vai encontrar essa mãe. Eu perdi no sentido de, o que está acontecendo muito é que muitas crianças estão indo para um abrigo e os pais estão indo para outro. Porque na confusão, gente, muitas pessoas realmente se perderam, muitas famílias se perderam ali dos seus familiares e principalmente de crianças. E aí, quando são resgatadas, são levadas para abrigos diferentes. Muitas vezes, até para cidades diferentes. E as crianças estão sem identificação. Muitas não têm como, não sabem nem falar seu nome, porque são muito pequenininhas. Outras podem estar com uma questão de trauma. E então, não sabem ainda, estão ali meio perdidas de não saber de verdade. nome, o que está acontecendo, né? Então, elas podem também estar ali com dificuldade para até lembrar dados importantes para serem reconhecidas, para serem identificadas, né? E muitos adultos também podem estar em hospitais, podem estar em situações que não estão conseguindo identificar suas crianças ou falar dessas crianças ou pedir para que busquem suas crianças. Então, a gente está em uma situação muito difícil ali. Então, essas crianças que estão passando por este momento, elas precisam muito de acolhimento, elas precisam muito de orientação. Eu tenho certeza que tem muitos psicólogos, muitos médicos, muitas pessoas já trabalhando com essas crianças. Mas eu quero falar para a população, de um modo geral, que venha a ter contato com crianças que perderam, estão perdidas, ou mesmo com seus familiares, estão em um momento muito difícil, tá? Isso vale até para a família, como lidar com essas crianças neste momento que é traumático, que é um momento de trauma, sim, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que essa criança, ela está entendendo a situação da maneira dela. Não pense que ela está, que o fato de, às vezes, ela estar brincando, porque, às vezes, ela vai encontrar um outro amiguinho e vai brincar, ou nem conhece um amiguinho, né? Vai fazer um amiguinho neste abrigo e vai começar a brincar. Não pense que, ah, tá, ela nem está entendendo o que está acontecendo. Não. A forma que ela tem de passar por aquele momento, de uma maneira mais... é a forma que ela tem de passar por aquele momento. É realmente, às vezes, brincando, distraindo a cabecinha dela com o lado lúdico, com o lado da imaginação, porque ela ficar pensando só em tudo que ela perdeu só vai aumentar o sofrimento dessa criança. E a gente precisa, sim, amenizar da maneira que a gente puder o sofrimento, né? De todas as pessoas que estão ali. Mas as crianças, ainda mais, sabe? Porque não vai mudar o fato de elas saberem de uma forma... Ah, tá acontecendo isso agora, para de brincar e fique quieta ali. Tipo, cara, isso não vai resolver nada. Não vai ser... não vai ajudar nada, assim, nesse momento das crianças, né? Então, primeira coisa, entender que essa criança, ela está, sim, entendendo o que está acontecendo. Essa criança, sim, talvez não verbalize, mas se você der uma folha de papel para ela, para ela desenhar, ela vai trazer uma representação do que aquilo tudo está... né? Mesmo que você não peça e nem vamos pedir ah, desenhe agora aqui o que está acontecendo ao seu redor. Não, né, gente? Se você der, só para ela desenhar. Para essa criança... para se distrair naquele momento. Porque criança adora, né? Tipo, pintar e fazer desenho, lápis, essas coisas. Então, dê para ela esse material. E você vai ver que... Vai ver... A maior parte das representações deste momento vão ser de coisas assim... O que aconteceu? Né? Então, pode vir representações literais de muita chuva, de que a casa foi destruída, de que está com medo, de coisas muito sombrias. E pode vir representações de como ela deseja que este momento estivesse na vida dela. Então, ela pode representar que ela queria estar com a mamãe, que ela queria estar com o papai, que ela queria estar na casa dela, com o cachorrinho dela, brincando com as coisas dela. Que ela queria estar indo para a escola. Então, você vai ver muitas representações dessas crianças neste momento. Idealizando qual é o mundo perfeito para ela. Né? Para a família dela. Mas... Então, preste muita atenção para que não ignorasse essa criança e te perguntar o que está acontecendo, como que as coisas vão ficar. Fale a verdade, mas não seja duro nessa verdade. Eu sempre falo, a gente tem formas e formas de falar as coisas com as pessoas. A gente pode ser duro, seco, e talvez torne aquele momento mais difícil ainda para aquela pessoa. Ou a gente pode... Olha, as coisas... Estão difíceis, né? A gente está trabalhando para que tudo melhore. Então, hoje você está aqui neste abrigo, porque é um lugar seguro. É um lugar seguro. E até que a gente ache para as crianças, né? Um lugar, né? A gente não pode nem prometer que a gente vai achar o pai e a mãe dessa criança, que é outro ponto que a gente já vai tocar. Mas até que a gente encontre um lugar melhor para todo mundo, a gente vai ficar aqui, vai fazer as coisas serem as melhores possíveis. Então, vai conversando, vai criando esse vínculo com essa criança para que ela não se sinta tão... tão... perdida, mais... que o sofrimento seja mais intenso ainda na vida dela. Falando nisso, a gente não pode mentir, tá, gente? A gente não pode mentir, assim, ah, não, mamãe vai voltar, ah, não, papai vai voltar, ah, o cachorrinho a gente vai achar. A gente não pode, porque já é um momento tão trágico que se eu disser para ela, eu fizer uma promessa ainda que eu não tenho certeza que eu vou conseguir cumprir, vai ser pior. Então, quando ela perguntar da mamãe, do papai, você tem que falar, a gente ainda não sabe, mas está todo mundo procurando, vamos pedir para o papai do céu, vamos falar, vamos rezar, né? Então, é... vamos, vamos fazer de tudo aí para conseguir encontrar mamãe e papai, para encontrar o cachorrinho. Se a criança perguntar minha mãe morreu, porque pode vir essa pergunta, meu pai morreu, a gente não sabe. Então, se a gente não sabe, a gente também não pode dizer, ah, não, não morreu. Não dê certeza. Você pode simplesmente estar todo mundo procurando, né? É... Não diga, ah, sua mãe morreu, não diga, porque se você não sabe, mas também não diga, ah, não, com certeza ela não morreu, ela está bem, tá? Então, olha, está todo mundo fazendo o possível, procurando, vai ficar... saiba disso. Às vezes até falta palavras, né, para a gente encontrar ali, na verdade, a forma para conduzir isso com uma criança. Mas é importante a gente não mentir, a gente não achar que eles são burros, no sentido de que não entendem o que está acontecendo. E... Não. não, 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 não vamos menosprezar o que eles sentem, não vamos ignorar o que eles sentem, vamos tratar eles, sabe? Aquela coisa de você se abaixar e olhar no olhinho dele e dar confiança para ele e dar segurança para ele, tá, gente? Então, assim, sem mentiras. E como que a gente pode... A criança está perdida, a criança não sabe nada de onde ela vem, quem é o pai dela, quais são as referências. Muitas vezes você pode tentar tirar dessa criança através de um desenho. Então, pede para ela desenhar a família, aí provavelmente ela vai desenhar ali, mesmo que seja no desenho de palitinho ali, ela vai desenhar ah, que é o pai, a mãe, o cachorro, um irmão, uma avó. Então, ele traz algumas referências. A gente tem que tomar muito cuidado também para quem vai ser entregue essas crianças, porque muitas famílias, a maioria das pessoas perderam tudo, 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 inclusive documentos. Então, essas pessoas não tem nem como provar que aquelas crianças são realmente seus filhos. Então, você tem que fazer uma checagem e estão fazendo, tá, pessoal? Mas, eu falo aqui para quem é voluntário, para quem está trabalhando, diretamente com essas pessoas para tomarem muito cuidado mesmo. A gente sabe que tem pessoas que se aproveitam da situação, tem pessoas maldosas que podem sim, nesse momento, querer se aproveitar da situação, até para, é, né, a gente vai falar aí para pegar uma criança, para cometer crimes contra essas crianças. Então, a gente tem que ter, assim, muitos critérios ali na hora de você entregar uma criança para um responsável que não tem documentação, que não tem como provar e essa criança não tem como falar. Porque a criança ainda não fala. A gente tem que pensar em um bebezinho, a gente tem que pensar em uma criança pequena ali, a gente tem que pensar na questão das crianças autistas que não sabem, é, verbalizar, que elas não conseguem verbalizar. Então, assim, neste momento, é, tem que ter, sim, muito critério, tem que ser muito chato, é, a palavra é burocrático mesmo, nesse sentido, de que não dá para entregar uma criança para qualquer pessoa se a gente tem certeza que aquela criança conhece, tem um grau de parentesco ali com aquelas pessoas. É o momento em que as pessoas não falam, mas sim, a gente sabe que está acontecendo muitos absurdos contra crianças menores dentro de abrigos, porque pessoas mal intencionadas, infelizmente, existem nas tragédias, há uns montes também, e aí estavam cometendo crimes contra crianças e contra menores ali, né, então também, pessoal que está em abrigos, que tem crianças, famílias, famílias, fiquem muito atentas, tá, porque muitos abrigos estão com as famílias, então, não deixem, sem supervisão, suas crianças, não deixem soltas suas crianças, não confie que nessa situação agora, ah, está todo mundo, todo mundo aqui está na mesma situação, ninguém vai cometer abuso, ninguém vai cometer nada contra as outras crianças, não confiem, tá, gente, não confiem, vocês estão em lugares com muitas pessoas juntas, e aí pode sim ter pessoas mal intencionadas que façam mal para criança, para o adolescente, para mulheres, então, fiquem atentos, infelizmente, a gente está em uma situação já de vulnerabilidade, mas a gente não pode baixar a guarda com relação à segurança das crianças, não baixem a guarda com relação à segurança de pessoas, de menores, de mulheres mesmo, tá, muita gente aí, a gente sabe, gente, vai estar precisando tomar medicação até para conseguir dormir, tá, então, é, cuidado também para não ficar vulnerável, não deixar seus filhos vulneráveis neste momento de noite, assim, né, ou que você está dormindo e que ninguém está supervisionando, cuidado, gente, cuidado, assim, eu sei que já é difícil, eu imagino, na verdade, quando eu falo eu sei, eu não sei, porque eu não estou vivendo aquilo, mas eu imagino que é muito difícil a situação, mas não baixem a guarda, tá, pelo bem das suas crianças, existem muitas pessoas mal intencionadas, muitas, e ele pode estar sorrindo para você, pode se fazer muito de bonzinho para você, pode nesse momento parecer que quer ajudar a sua família, então, aceite a ajuda, mas nunca, nunca, baixe a guarda com relação aos cuidados com as suas crianças, com as suas meninas, tá, ali adolescentes, mesmo os meninos também são vítimas de abuso, então, assim, de olho, gente, tá bom, sem baixar a guarda, outra questão é, que neste momento, as autoridades que estão em abrigos, elas têm sim que colocar segurança, elas têm sim que ter policiamento dentro desses lugares, porque, é, para não deixar que sujeitos mal intencionados cometam crimes nestes lugares, a gente não pode, tá, a população já está sofrendo demais, a gente já tem situações críticas ao extremo ali, né, as pessoas estão precisando de remédio, as pessoas estão precisando de roupa, de alimento, as crianças de brinquedos, é, além de tudo, né, de brinquedos também, então, não, não baixe a guarda, a segurança tem que estar sempre ali, tá, é, autistas, adultos autistas, têm um abrigo específico, é, somos colo de mãe, eu vou deixar aqui o link delas, do Instagram delas, elas, estão nessa parte com relação às famílias atípicas, muito antenadas, e elas estão ajudando muito, então, elas têm todas as orientações para vocês, para as pessoas de famílias atípicas, então, eu recomendo que vocês sigam elas e vejam as orientações que elas estão passando, tá, tem abrigo para pessoas adultas autistas, quem não é autista pode se questionar assim, né, nossa, mas por que o autista precisa de um abrigo especial para ele? Gente, se para todo mundo já é muito difícil a situação, tá, de você perder sua casa, você perder tudo que você tem, né, tudo, imagine para um autista que vai perder aquilo de ter um lugar seguro da rotina, da comida que é diferente, das pessoas que são muito diferentes, do quarto, tudo, 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 a parte sensorial, a parte, é, eu não consigo nem mensurar, né, gente, eu não consigo nem me colocar nessa situação assim, porque seria terrível, 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 então, por favor, é, essas pessoas realmente precisam de lugares mais preparados para receber elas, tá, para receber os autistas e, aí, assim, as crianças autistas e suas famílias vão ser recebidas em outro abrigo, esse outro abrigo hoje, quinta-feira, dia 9, ainda não está pronto, isso, acabei de ver no Instagram do pessoal do Somos Colo de Mãe, então, assim, sigam o Instagram deles, pode ser que, já, no final, né, quando eu terminar de gravar esse vídeo, à noite, aquele que vai para o ar, ele já esteja, esse abrigo já esteja funcionando, então, por favor, olhem lá, é, é um prédio que é, vai ser destinado para receber pessoas autistas, crianças autistas, crianças e suas famílias, tá, porque não tem como você deixar uma criança, é, as crianças não vão ser separadas dos seus pais, né, vão a família, a família atípica vai para lá junto com essa criança, então, olhem lá, gente, porque realmente elas precisam ter um cuidado muito especial, tendo uma comunicação muito mais, é, direcionada para cada uma dessas crianças, porque cada uma está entendendo de uma forma diferente, e muitas vão ter questões de crises, vão ter questões difíceis de ser, se lidar num lugar especial para ela, imaginem um lugar que não é pensado nela, em que as pessoas, infelizmente, muitas não entendem quando essa criança está tendo uma crise por questões sensoriais, por questões da alimentação, por N motivos, né, gente, então, existem esses abrigos para as crianças autistas, e fiquem atentos ali, que vai estar sendo atualizado, né, tipo, a todo momento vão vir outras questões ali para atualização, outra coisa, eu acabei, a gente fica nisso de doar, 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 e aí a gente tem que colocar pontos nessas questões de doação, tá, gente, a doação de roupas, alimentos, calçados, produtos de higiene, procurem saber onde é que estão, o que cada lugar está precisando, então, ah, essas roupas vão para tal lugar que lá eles estão precisando, beleza, ah, nesse lugar que estão precisando de água, no lugar, acho que o Rio Grande do Sul todo está precisando de água, né, então água é uma boa doação, sim, é, produtos de higiene, né, escova de dente, pasta de dente, shampoo, condicionador, sabonete, todas essas coisas, para que lugar que está mais precisando, se você quer doar produtos, se a tua forma de doação é essa, então procure ver para qual lugar você direciona, porque eu estava vendo realmente, assim, eles estão recebendo muito, graças a Deus, muitos alimentos, é, que são perecíveis, e aí eles não têm como estocar, então, vai analisando ali para qual cidade é melhor você destinar a sua doação, tá bom? Quando você for doar, gente, lembre assim, que doação não é descarte, então, ah, não quero mais esse negócio que está rasgado, que está bolorado, que está sujo, que eu não vou usar de jeito nenhum, não tenho mais coragem de usar e daí eu passo para frente, não, isso é descarte, então assim, quando a gente vai doar, a gente tem que doar alguma coisa que realmente a pessoa possa utilizar, que aquilo seja útil na vida daquela pessoa naquele momento, e, porque já é, imagina que você já está em uma situação muito degradante, né, e aí você vai receber uma coisa e a pessoa vai olhar, nossa, me deram uma coisa que mal dá para usar, né, não, gente, neste momento, vamos ter o bom senso, assim, de doar coisas boas, boas no sentido não de caras ou nesse sentido, mas que estejam em bom estado e que possam ser utilizadas realmente, a mesma coisa, eu falei que as crianças, elas precisam, todas as crianças, tá, gente, de brinquedos, porque brinquedo, ele vai ajudar essa criança a passar por este momento de uma forma mais leve, ela vai sentir tudo que está acontecendo ao redor dela, mas ela vai ter alguma coisa, assim, um canalizador dessa energia para que ajude ela a passar por esse momento, eu gosto muito de dar o exemplo de quando minha filha foi para uma cirurgia, uma cirurgia super delicada e ela estava, e a gente comprou um dia antes da cirurgia um cachorrinho, que é o Totó, cachorrinho de pelúcia e deu para ela e aquele cachorrinho é como se fosse o amiguinho dela neste momento difícil que era a cirurgia e ela entrou com o Totó para a cirurgia, assim, sabe, e aí eles deixaram até ela pegar na anestesia e ficar com o Totó, quando ela acordou ela estava com o Totó e ela ficou o tempo todo com aquele cachorrinho, ela passou por mais outros momentos de hospitalização e todos os momentos difíceis que ela tem ela se apega a esse bichinho de pelúcia até hoje, assim, então ela tinha o que? 8 anos quando ela ganhou ele e já está com 12, mas assim, é o xodózinho, se estiver em uma situação difícil, é o Totó. Então, para essa criança ter um bichinho de pelúcia, ter uma boneca, ter um carrinho, ter, né, um joguinho ali que ela possa se distrair, vai ajudar para que ela não fique só, para que ela tenha um pouquinho mais de esperança, acho que é essa palavra, assim, de que as coisas vão ficar bem. Então, ter esse amiguinho, assim, sabe, esse bichinho de apego vai fazer muito bem para essas crianças, então, quando você for doar, também doe coisas que essa criança realmente possa utilizar para que essa criança realmente se sinta acolhida com aquele bichinho, sabe? Isso vai ser muito importante, muito importante mesmo, assim. Então, o brinquedo, neste momento, vai fazer total diferença na vida dessas crianças. Falo também, gente, que, é, que tenham voluntários, eu não sei como que está essa questão, então, posso estar falando uma besteira, mas, é, uma besteira não no sentido, assim, pode ser que já tenham, tá? Mas que tenham voluntários realmente para fazer atividades lúdicas com essas crianças, então, reúne as crianças desses abrigos para fazer alguma contação de história, para fazer um momentinho ali de elas brincarem entre elas, é, para que elas tenham um momento para se distrair, para que elas consigam começar a ficar, criar uma relação ali, de, não é normalidade, porque não é mais a normalidade dentro de um, de uma situação tão, tão diferente, tão atípica na vida delas, tá? Outra questão é que, vou voltar ali, para que a gente estava falando da questão da segurança, que a gente não pode baixar guarda, que a gente tem que estar de olho nas crianças, que a gente tem que estar esperto no que está acontecendo em volta das nossas crianças, é, todas as pessoas que estão nos abrigos, sei lá, falo todas, mas a gente vê que tem pessoas mal intencionadas, mas assim, a grande maioria a gente tem que pensar que realmente são pessoas ali que são boas, que estão precisando de apoio e que estão em um momento muito delicado, muito vulnerável, então, adultos, tá? Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, mas, tomem cuidado para que vocês também não fiquem vulneráveis a pessoas tóxicas e que essas pessoas tóxicas acabem fazendo mal para as crianças de vocês, tá, gente? A pessoa tóxica que eu estou falando aqui, eu não estou falando da pessoa abusiva, porque a gente está falando de abuso, é outra questão. Estou falando da pessoa tóxica que é aquela que vai te colocar mais para baixo da situação, tá? Porque as coisas já estão muito ruins, mas ela vai te deixar muito pior, é aquela pessoa que vai falar sem filtro para a sua criança ou que vai acabar falando besteira, né? A gente acabou de falar aqui no começo do episódio hoje que não fale, é, ah, sua mãe morreu, se você não sabe, ou quando for falar alguma notícia ruim, você fala, tem pessoas para falar isso, não é você que tem que ir lá e falar, né? Tipo, se a criança não é sua, se o parente não é seu, se você não tem nada a ver com aquilo, você não tem que ir lá se meter e falar. Tem profissionais para isso, tem psicólogos, tem médicos, tem voluntários bem treinados, tem a família que pode, quando essa família está ali, é a família que tem que assumir esse papel, né? Então, não permita que essas pessoas coloquem você mais para baixo e que coloquem seus filhos mais para baixo, porque nessa situação vai ter muita gente que vai falar coisas sem filtro, que vão falar de forma maldosa e que vão causar mais traumas na cabecinha das crianças. Então, cuidado com pessoas tóxicas nesses ambientes e não permitam, tá? Assim como a gente falou de manter a guarda sempre, estar sempre ali atento para as questões da criança, da segurança física dessa criança, o emocional é muito importante e essas pessoas acabam atingindo muito nossos filhos e as crianças como um todo, assim, nessas situações de vulnerabilidade, tá bom? Eu acho que basicamente eu acho que era um episódio para falar disso, assim, de como esse momento está sendo difícil para as nossas crianças e como a gente tem que estar alerta com relação ao cuidado com elas. Quero falar uma coisa até para as pessoas responsáveis pela alimentação, tá, gente? Dos abrigos. Muitas pessoas autistas e crianças autistas principalmente são seletivas alimentares. Essas crianças já estão tendo dificuldade em todos os patamares, né? E aí elas vão ter mais dificuldades também na hora de comer. Então, se essa criança estranhar e não quiser comer, se essa criança tiver uma crise, não é, gente, por favor, não encarem como ah, sua mal agradecida que agora, você está vendo que está todo mundo numa situação difícil e você ainda não quer comer, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, então tomem cuidado para quem está cuidando dessa parte, de entender que as pessoas, que existem crianças sim com seletividade alimentar e que elas não vão conseguir comer a comida que não é da casa delas, que não é a que elas estão acostumadas, da marca que elas estão acostumadas, do jeitinho que era preparada em casa. Tem que ter muito tato, tem que ter muito lado lúdico nessa hora, muita ajuda de um psicólogo, de TOs, de médicos, então assim, identificou essas crianças, esses adultos que têm essas restrições mesmo, busca ajuda, busca ajuda desses profissionais, olha, o que a gente pode fazer, eu conversa com essa família, tem alguma coisa que ela gosta de comer, tenta ver ali nas doações, o que tem ali disponível que essa criança, que essa pessoa possa comer, porque já é muito difícil, ainda vem essas críticas de que a criança não quer comer, simplesmente porque ela não quer comer, né, como se, ah, tá, ela só não quer, tá fazendo birra. Não, gente, nesse momento, vamos olhar pro diferencial, assim, diferencialmente pra cada criança, tá? Não vamos esquecer que, principalmente quando a gente fala de crianças atípicas, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser ouvidas individualmente, porque cada uma tem uma necessidade ali, cada uma tem algo que vai pegar mais, sabe? Tem umas que vão lidar muito bem com determinadas situações e outras nem tanto, então, vamos ficar esperto nisso. Então, repassando, é isso, não vamos ignorar o que nossas crianças estão sentindo, não vamos achar que elas não estão entendendo, vamos ficar sempre alertas pra evitar que essas crianças sofram qualquer violência física, psicológica, qualquer tipo, tá? Não seja você a pessoa tóxica na vida de alguma criança, de alguma família, então, não fale se você não conhece, não fale se você não tem conhecimento sobre o assunto daquela família, a gente falou agora de seletividade, né? Mas, ah, você viu a criança fazendo crise, você vai lá e vai fazer uma crítica, não faça, não faça, tá? de jeito nenhum, então, não seja a pessoa que vai tornar esse momento ainda mais difícil, ainda mais tenso e mais triste. Se for doar, doe coisas que realmente você ia gostar de receber, não doe coisas simplesmente pra descartar, pra se livrar do lixo que tá na tua casa, isso não é doação, isso é outra coisa, isso é destinado pra outro lugar, tá? quando você for fazer as doações, verifique realmente se aquilo ainda está sendo prioridade naquela região, ou tente direcionar pra cidade que você, que tá precisando mais daquilo que você tem pra doar, se você vê que, ah, o que você, ah, eu não sei mais o que doar, ou já tem de tudo, não tem de tudo, tá, gente? Não tem de tudo, então doe dinheiro pros órgãos, pros órgãos sérios, sérios, tá, que não vão desviar esse dinheiro, que vão realmente aplicar esse dinheiro, eu vou citar de novo as meninas do Somos Colo de mãe, elas estão fazendo um pix pra ir conforme, ah, o abrigo tal tá precisando de tal coisa, então elas compram aquilo que aquele abrigo está precisando, então seja lá o quantia que você puder doar, tá, vou deixar de novo aqui o Instagram delas, vocês entram lá e vocês conseguem ver o que elas estão precisando, se você quer ser voluntário, também recomendo que você entre no site delas e veja lá o que cada lugar tá precisando, conforme que você pode ajudar, da forma que você pode ajudar, tá, autoridades, por favor, estejam vigilantes, disponibilizem segurança pública, segurança pública mesmo, segurança, para abrigos que tenham crianças, que tenham menores, mulheres, não deixem que coisas ruins, ainda mais ruins, aconteçam com as pessoas vulneráveis neste momento, tá bom, gente? Esse era pra gente conversar hoje, pra gente ter um, uma reflexão, né, de um momento tão difícil que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, que quando isso tudo passar, as pessoas parem, sentem, as autoridades sentem, e que sejam feitos programas pra que isso não se repita novamente, pra que as coisas não cheguem ao ponto que chegaram novamente, a gente não pode botar a culpa tudo só no aquecimento global e tá tudo bem, não tá tudo bem, porque o aquecimento global vai continuar, então o que a gente pode fazer pra que ele mesmo continuando, a gente consiga minimizar os impactos dele na nossa vida, na vida da população, porque senão a gente vai ter mais desastres, assim, e mais sofrimento que poderia ser evitado se a gente tivesse políticas públicas de prevenção, tá? Prevenir, pra gente não ter que depois ficar sofrendo tanto e lidando com coisas tão difíceis que a gente tá lidando agora. Obrigado pra todas as pessoas do Brasil, assim, que tão ajudando, que tão se envolvendo de alguma maneira, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho o que fazer, claro que você tem o que fazer, todo mundo tem algo que consiga fazer, todo mundo pode ajudar de alguma maneira. Ah, eu consigo doar um real? Beleza, esse um real vai ser muito bem aproveitado, pode ter certeza. Ah, eu só consigo doar as roupas, beleza, as roupas vão servir pra aquela pessoa que não tem nada, que ela perdeu tudo. Ah, eu consigo ser voluntário de alguma forma, ótimo! e a gente vai precisar de voluntário, gente, a gente vai continuar precisando de doação, de outros tipos aí, quando a água baixar e as casas tiverem que ser reconstruídas, quando essas pessoas tiverem que voltar pra casa, e muitas não vão ter nem a casa e nem seus ganha-pão, né, porque muitas tinham o ambiente de trabalho, era na casa e foi tudo destruído. Então, a gente vai precisar de muito apoio, de muita ajuda pra essas pessoas por muito tempo ainda. Então, que não seja só agora, nesse calor que tá agora e depois as coisas baixem e... Não. Que a gente continue essa onda de solidariedade, mas que depois que tudo isso passe, que as coisas sejam reconstruídas, a gente pense e a gente faça... Isso não vale só pro Rio Grande do Sul, isso vale pro Brasil inteiro, porque a gente vê tragédias acontecendo todo ano no Brasil, em todos os lugares do Brasil. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas de prevenção, pra que essas coisas não se repitam, não venham a tornar a vida tão sofrida pra tanta gente. Tá bom? Então, é isso. Se você conhece uma pessoa autista, uma família autista, encaminha elas lá pro Instagram do... Colo... É... Somos... Colo de mãe, tá, gente? Somos colo de mãe. E... Elas com certeza vão conseguir ajudar e dar um direcionamento. Tem outros perfis aí, a Fátima de Pante, que a gente tá sempre disseminando ali notícias a respeito. Então, vamos procurar as pessoas sérias e... Ajudar essas pessoas que precisam. Se você é uma dessas pessoas que precisa, né? Procure elas. Tá bom, gente? Então, é isso. Que na semana que vem, quando a gente voltar com os episódios, a gente espera que isso tudo já esteja um pouco melhor, que as águas já tenham baixado e que a gente esteja aí na fase já de reconstrução, né? De reconstruir as cidades, as casas, os trabalhos dessas pessoas pra que elas voltem o mais rápido possível até esse cantinho. Porque ter uma casa, ter a nossa casa é a melhor coisa do mundo. A gente sempre diz, né? A gente viaja, 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 mas quando volta é pra casa que a gente quer, né? É pra nossa casa. Porque é onde a gente se sente bem, é onde a gente se sente seguro. Tá bom, gente? E quando você for dormir à noite, reze, porque a oração ela tem muito poder, seja lá qual for a sua religião, qual for o que você acreditar, reze ou peça ou agradeça, né? Tipo, mas boas energias pro Rio Grande do Sul. Porque eu falo, né? Eu olho meus filhos dormindo, estão quentinhos, estão protegidos, e eu penso realmente nessas crianças que estão lá muitas sozinhas, muitas com medo, doentes e sem seu pai ou sem sua mãe. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessas crianças e fazer de tudo pra que elas superem isso da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, um abraço e até semana que vem.